Vixe Maria, que loucura é essa? O caminhão tá entrando na terra, tá sendo alienígenas? Tão raptando o caminhão? Vixe Maria, que doidura é essa? E estamos aqui com mais um mod pro Family Simulator 2015 Dessa vez uma carreta pra tá fazendo o transporte das nossas culturas Uma Mercedes-Benz 1935 combinando com o conjunto, né? Tem a Mercedes-Benz 1935, mais um trailer ideal pra ela Um trailer da mesma cor que ela, um trailer que combina com ela Muito top, muito lindo Vamos tá indo na loja agora, tá buscando esse caminhãozão Que vai ser um dos caminhões que vamos tá utilizando Pra fazer o transporte das nossas culturas, das nossas colheitas Na nova temporada da série A Fazenda Milionário, ok? Então simbora pra loja Vamos agora mesmo tá pegando aí essa carretona, essa Mercedes-Benz assim, ó É muito linda, é uma Mercedes-Benz top Uma Mercedes-Benz de muito luxo, muito sensacional, muito top Que é mais um mod incrível que vamos tá utilizando Na nova temporada da série A Fazenda Milionária Recentemente eu fiz um vídeo aqui trazendo Essa escamadeira gigante, aquela retro escamadeira Entre outros mods legais que também estaremos utilizando na série Se você não viu ainda Depois dê uma conferida aqui na descrição Que vale muito a pena, ok? Tem muito mod da hora aqui na descrição do vídeo Que vale a pena você conferir Será que cabe aqui embaixo? Óbvio que não cabe, né? Não vai caber ali embaixo Queria colocar ali dentro, mas não cabe Bom, estacionar o caminhãozão aqui, ó O caminhãozão da MAN carregado Com essa escamadeira gigante aqui Olha só que carga linda, que carga maravilhosa Que carga top, hein? Muito top mesmo Só deixa eu estacionar aqui perfeitamente, ó Deixar estacionado e vamos embora Deixa eu mostrar os outros mods que estão aqui Tem a retro escamadeira aqui, que eu já mostrei em outro vídeo E tem também ali a retro escamadeira do lado Que é um mod incrível Ela tem muitas funções que eu nunca tinha visto Em nenhum outro mod E tem também o mod aqui do trailer que vamos estar usando Pra ser nossa casa provisória, né? Só que louco, ó Um enorme trailer que você também encontra o download dele Aqui na descrição do vídeo Isso aqui vai ser a nossa casa provisória Tá engatada aqui numa caminhão da Chevrolet, né? Numa... Numa Silverado Acho que é uma Silverado isso aqui É Silverado, eu acho que não me engano é Silverado Tá engatada nessa caminhão Mas vamos agora comprar esse incrível caminhão Mercedes-Benz 1935 Com a carreta muito personalizado Muito lindo, muito maravilhoso Cadê? Cadê? Tá sumido? Cadê? Deveria estar aqui, hein? Tá em vários aqui Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Sumiu! Cadê o caminhão? Ô louco, não tá aqui o caminhão não? Ah, carros? Tem que estar por aqui, hein? Nossa, como assim? Rebox? Como que o caminhão não está aqui? Não está em carros? Não está em Rebox? Então tá onde? O caminhão está aqui em Tratores Ó, vamos aqui em Tratores Tá aqui MB, né? Mercedes-Benz 1935 Vamos comprar esse caminhãozão muito top Olha só, tá lá o caminhão Só não sei onde é que tá o trailer ainda O caminhão tá aqui Só que eu não encontrei ainda Realmente eu não encontrei ainda O trailer Ah, tá aqui, ó Tá aqui o trailer Tá aqui a granel, ó O caminhão tá aqui em Tratores Ó, o Truque, né? O Truque O caminhão mesmo Tá aqui por 79 mil E 800 euros E aqui em Rebox Basculantes você encontra A granel, né? A parte traseira dele Perfeito E olha só Que granel linda Ela tá afundando Tá, o asa tá Concreto fresco O que que é isso? Tá afundando, ó Que loucura Bom, olha só que caminhão lindo Que vamos estar usando Pro transporte Das culturas Olha só que da hora, ó Não sei por que que a câmera tá afastada Vocês podem ver que a câmera ficou, tipo Mega afastada Não sei porquê Tipo, parece que ficou estranha essa câmera, hein? Mas por dentro tá muito bonito Por fora Também tá muito na hora Vamos pegar a carga aqui pra ver como é que é É, por dentro tá bonito Mas ao mesmo tempo Tá bonito Tá bonito Tá bugado Tá bugado também Tem um GPS ali, ó Vixe Maria Que negócio bugado é esse? Tem umas cores Tá laranja Laranja e cinza Tem até umas confusão aí, hein? Tem umas confusão de cores É, ó Meio louco, né? Meio, meio Meio mais ou menos Vai Mais ou menos Mais ou menos Tá meio confuso Tá meio bugado Vai Mas a parte externa dele Tá muito linda Realmente Tá muito top A parte externa Então deixa eu pegar aqui, ó Olha só que conjunto Top Mercedes-Benz 1935 Juntamente Com esse granel Todo personalizado Pra ele Todo no estilo Olha só que top, hein? Tecla O Enlonado Sem lona Tecla V Erguei ele Ah, dá pra erguer o eixo, ó Dá pra subir o eixo ali, ó O terceiro eixo dá pra subir, né? O primeiro eixo Como se, como preferir Ah, X Erguei o suporte, ó O suporte, importante, ó O suporte ali embaixo, ó Exatamente Ah, calota Que que é isso aqui? Não tá dando pra colocar nada aqui Ah, calota E rodoar Deixar o rodoar instalado, né? Legal Tá, não vai precisar rodoar agora Ah, tecla Q pra desacoplar Tecla O Sem lona Tecla X O suporte E tecla V Os eixos Exatamente, né? Dá pra passar o eixo Deixa erguido o eixo, vai Não precisa deixar o eixo no chão, não Deixa o eixo no ar Então olha só Que caminhãozão top Que vai ser um desses, né? Vamos tá usando esse aqui também Pra poder transportar As nossas culturas aí Na hora de vender Aquele outro caminhão Também vamos tá utilizando Esse aqui é um bitrem Olha o tamanho desse caminhão Que também vamos tá utilizando aí Pra fazer o transporte De culturas O transporte de itens Da nossa fazenda Só que isso ali Não vai ser culturas não Isso ali vamos tá usando Pra transportar Tipo feno Vamos tá transportando Paredes de árvore Esse tipo de coisa Então vamos tá usando pra transportar Nada de cultura, né? Essa granel aqui É claro Pra transportar culturas Enquanto Esse caminhãozão aqui do lado É mais pra transportar fenos Transportar Paletos Esse tipo de coisa Transportar objetos, né? E não em si A cultura Então olha só Que top, né? Só não sei Eu não gostei mesmo O que eu não gostei mesmo É essa câmera Parece que tá uma câmera Assim tipo Distante Não sei explicar Mas olha só Eu entro nesse caminhão Olha a câmera externa dele É tipo normal É de boa Aí eu entro nesse Mercedes-Benz A câmera externa dele Parece que fica tipo Dando um zoom Se afastando Meio que contorcendo a tela Eu não sei explicar Mas vocês podem ver Que dá uma diferença, vai Dá uma diferença Se você tá dentro desse caminhão É diferente do que tá dentro Desse caminhão aqui, né? Tem essa diferença Olha só Não sei porquê Realmente eu não sei porquê Mas essa câmera parece Estar diferente Eu não sei exatamente porquê Bom, eu vou começar a organizar Um pouco essa vazenda Vou aqui na garagem E vamos vender Todos os tratores Que não estamos utilizando Vamos vender esse aqui Vamos vender Vamos vender todos os tratores Que não estamos utilizando No momento Pra poder organizar Pra começar a nova temporada Da série Vender isso aqui também Isso aqui eu vou vender também Exatamente Tá, essa coletadeira não Essa aqui também não Esse reboque Eu vou vender Eu vou comprar um reboque Mais top Então vamos vender ele Isso aqui vai ficar Isso aqui fica Isso aqui fica Isso aqui vende Pode vender Essa plataforma Que não Essa caminhonete aqui Uma Cadillac Escalade Motor 6.2 É uma caminhonete Incrível demais Essa escalade Motor 6.2 É realmente Um veículo De luxo Mas não é de pouco luxo É uma caminhonete assim De muito luxo Olha o requinte Olha só A luxúria Se podemos chamar assim Dessa caminhonete É uma caminhonete De um fazendeiro Muito milionário Olha só A luxúria Dessa caminhonete Olha só Que caminhonete louco Que caminhonete De luxo Que loucura Que doidura Nossa senhora É de muito luxo Essa Cadillac Escalade Motor 6.2 De um monte de cavalo Mas eu não sei Quantos cavalos tem aí Mas tem um monte Deve ter um motor V8 E um montão de cavalo Tanto é que o negócio Consegue puxar Essa plantadeira Que é mega pesada Essa plantadeira Que é muito pesada O negócio puxa Olha só Ele patina Ele patina porque É muito peso É motor Qual aqui Motor Deve ser V8 Vai deve ser V8 Olha só Escalade vai com a frente Levantada aqui 4x4 Mas vem que vem Vem puxando Essa plantadeira Que é a plantadeira Mais pesada do jogo A plantadeira tipo Muito pesada Passa dentro Tem buraco E vem que vem O importante é o que importa O que importa Que tá sofrendo Mas tá vindo Escalade é top zona O que um trator puxa A Escalade puxa também A Cadillac puxa com tudo Não é necessário do trator não Aqui a Cadillac Vem com tudo Vem perdendo a direção Um pouco Que tá muito pesado Na traseira Vem erguendo o eixo da frente A roda da frente Vem erguendo Mas o importante é o que importa O que importa é que tá com tudo Nossa Caminete louca Caminete da hora Muito sensacional Muito top Bom Isso aqui vai ficar ainda Deixa eu ver o que mais vamos vender Essa Chevrolet Trunk aqui Vamos deixar também Isso aqui fica Essa aqui pode vender A Silverado Vamos vender A Silverado vende Ok Empiradeira Não vamos estar usando Não vamos estar usando Empiradeira Essa empiradeira não é muito boa Pra trabalhar na terra É uma empiradeira ruim Tipo bem ruim mesmo Esse negocinho aqui Vamos estar vendendo também Essa Escavadeira não Caminhão não Esse trator aqui Da JSTB Vamos estar vendendo Por enquanto Isso aqui vamos ficar Isso aqui permanece Na fazenda Permanece na fazenda Permanece Esse O Transador Esse aqui é o melhor nome De veículo do mundo Tipo Transador É o nome do veículo Que que é isso Esse fica Esse negócio de transportar Afinal vamos estar vendendo E é isso aí Esse caminhão aqui O Mercedes-Benz 24 28 Bitru Que é um caçambão Vamos estar vendendo ele também Não vamos estar usando Na nossa fazenda não Acho que é isso aí O resto vai tudo ficar Aqui na nossa fazenda mesmo Tem mais alguma coisa? Tratores Eu tenho muito trator da John Deere Eu vou vender alguns Como por exemplo Esse aqui Qual mais fraco Aqui eu vou vender esse aqui Vai Vender esse aqui Muito bom Eu quero comprar uns modelos Diferenciados De tratores O Fuscão Com certeza O Fuscão Nunca venderei O Fuscão Ficará sempre com a gente E é isso aí Acho que vendi o que eu não precisava Vendi o que era mais desnecessário Acho que é isso aí Acho que é isso aí Vamos dar uma passada aqui Tratorzão top Outro tratorzão top Coletadeira gigante Até posso soltar aqui Pera aí Baixa os pés ali Desdobrar Pera aí Isso aí Bota os pés aqui Só para poder transportar No caso Vamos estar levando isso aqui Provavelmente Em cima de um caminhão Até a nossa nova fazenda Todos esses itens Vão ser transportados Para a nossa fazenda Lá onde vai ser Onde eu vou estar fazendo As culturas gigantes Vai ser tudo transportado para lá Dá para pegar isso aqui não? Pegou, beleza Vou deixar a estacionada aqui Vai Vou deixar a estacionada aqui do lado Para poder fazer o transporte Logo logo Inclusive eu ainda vou recolher Essas palhas aqui Essas palhas aqui Eu preciso estar recolhendo Tem muita palha aqui no chão Vou estar recolhendo Antes de ir para a nova fazenda Para a nova fazenda não Mas sim para a nova Para o novo local de plantio Já vamos pegar esse caminhão Usar um gigante aqui Já vamos estar levando ele também Lá para a nossa fazenda principal Vamos tudo Vamos pegar e unir todos os veículos Vamos deixar todos os veículos Que vai estar indo Para essa digamos nova fazenda Só que não vai ser uma nova fazenda A gente só vai ir Para um local Onde vai ter umas áreas gigantes Vamos estar indo para um local Onde vai ter umas áreas gigantes Para estar fazendo plantio Vamos estar indo para um local Onde vai ser muito louco Fazer plantio gigantes Fazer colheitas gigantes Vai ser muito top E só que para isso A gente não vai levar Só um ou dois veículos Vamos levar toda a nossa maquinária Todo o nosso maquinário Vamos estar levando de vez Para esse local E lá vamos estar construindo galpões Vamos estar colocando Aquele trailer para morar Aquele trailer que eu mostrei lá no início Vai ser utilizado Para a gente estar morando nele Em geral Vamos estar fazendo Muita coisa legal Nessa área Vamos sair completamente Aqui da fazenda Vamos se afastar um pouco Por isso que eu estou levando Tanto maquinário top Para poder render a plantação Será que eu consigo carregar automático Esse feno? Eu não sei como é que faz Para carregar automático não Deixa eu ver se Dá para carregar automático Eu não sei se Se esse caminhão aqui Tem opção De carregar automaticamente Automático Beleza É Não sei se dá para carregar automático não Acho que não carrega automático não Sei não Não sei se eu consigo carregar automático Ou não Eu não aprendi a usar esse caminhão ainda Eu queria aprender a usar esse caminhão Porém Eu ainda não aprendi a utilizar Esse caminhão aqui Para poder fazer o carregamento automático Boa Você quer saber me dizer Como é que funciona isso aqui O Porsche com os coletários Onde na verdade eu não tenho uma Vou tentar carregar com a retro Vou tentar pegar Com a retro escavadeira E colocar Em cima da plataforma É uma coisa da gambiarra Só que eu só quero testar Só estou fazendo isso Para poder testar mesmo Então Deixa eu tentar pegar com a retro escavadeira E carregar para ver se vai Despeja aí Despeja aí tudo isso aí Aí vamos lá Vamos tentar pegar esse feno Com a retro escavadeira Vai ser algo um tanto Quanto complicado né Pegar um feno Com a retro escavadeira Vai ser um pouco complicado Mas é só para fazer um teste Se essa plataforma Ela empilha automaticamente os fenos Deixa eu conferir É Vai ser um pouquinho Eita Feno pesado Vixe Maria Tá levanta Isso aí Isso aí Perfeito Aqui ó Um baita operador De retro escavadeira Nossa Opa Segurei Aê Aê Acho que não vai Não vou conseguir Botar um feno Em É o negócio é Pegar e subir Raspando né Não vou conseguir Colocar um feno Numa concha De uma retro escavadeira Não é algo Algo simples É algo complexo Vai 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 Com tudo Vai moleque Não deixar cair Não deixar cair Não deixar cair Beleza Agora é só Eu ver aqui Deixa eu abrir essa porta Deixa eu ver se dá para pegar E carregar automático Ele deveria empilhar Automaticamente Eu pensei Vai empilhar automático Ou não vai Aê Olha só Como eu falei para vocês Empilha Automaticamente os fenos Olha só que coisa da hora O feno automaticamente Ficou empilhado Isso é algo fantástico Para poder fazer o carregamento E para desempilhar Isso aqui Como é que funciona Como é que faz para desempilhar Como é que faz para desempilhar Desempilhou Desempilhou ali Já soltou Ok Empilha de novo Empilha Para trancar Eita Vixe Maria Nossa senhora Ave Maria Que loucura Que que é isso Que que é isso Está possuído Vixe Maria Que loucura Essa O caminhão está entrando na terra Está sendo alienígenas Estão raptando o caminhão Vixe Maria Que doidura é essa Solta meu caminhão Nossa senhora Que que foi que aconteceu Cadê a carga Que loucura Bugou-se tudo Vixe que doidura Bom vou ter que aprender A usar esse negócio Corretamente Mas se você curtiu Avalie o vídeo Caso não for inscrito no canal Escreva-se Muito obrigado por assistir Qualquer dia que eu vejo Se eu tiver Poste aqui nos comentários Onde desse mod E de vários outros modos legais Você encontra Aqui na descrição do vídeo Ok Então é isso aí E Tchau 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 Tchau